E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Por que sim, não é resposta. E hoje a gente vai descobrir o porquê você tem que ler a série Clube dos Sobreviventes de Mary Balog. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já faz o que pra me deixar bem feliz nesse final de ano? Se inscreve no canal, isso mesmo. Deixa o seu gostei aqui nesse vídeo. Aproveita e já ativa o sininho de notificação, assim sempre que sair algum vídeo aqui no canal, vocês vão receber uma mensagem. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu venho postando muitas coisas, muitos vídeos de curiosidades e tudo mais lá nas redes sociais, então não perde, já vai me seguir por lá. E bora pro vídeo. Bom, Clube dos Sobreviventes é uma série escrita por Mary Balog. Ela é uma romancista que nasceu no país de Gales e foi morar depois no Canadá. E ela escreveu, além do Clube dos Sobreviventes, uma outra série chamada Os Bedwins, que são vários outros livros com títulos parecidos com esses daqui, que também são de romance de época. O Clube dos Sobreviventes é uma saga de livros de romance de época. Confesso pra vocês que eu coloquei na minha lista esses livros da Mary Balog, mas eu não tava esperando nada deles, sabe? Eu coloquei porque eu gosto muito de romance de época e já sou apaixonada pela Jenny Austen, então eu imaginava que eu ia gostar desse daqui também. E achei, na minha cabeça, que eles teriam uma pegada meio Jenny Austen também. Mary Ramos estava errada, não é mesmo? É mil vezes melhor do que Jenny Austen. Não que Jenny Austen seja ruim, né, gente? Mas tem toda uma parada que foi escrita naquela época e tudo mais. Esse aqui já é um pouco mais atual, embora fale de romance de época. Já vou explicar tudo isso pra vocês. Bom, esses seis livros contam a história de seis sobreviventes das guerras napoleônicas. O que acontece é que essas seis pessoas, elas ficaram com muitas sequelas das guerras napoleônicas, muitas físicas e outras psicológicas. E depois que elas voltaram, todas essas pessoas foram para Cornualha na casa do duque de Stenbrook. Porque esse duque já havia perdido um filho na guerra também, na mesma guerra. E a sua mulher, um pouco depois do filho falecer, ela se jogou do penhasco lá perto da mansão Stenbrook. Se matou. Então ele se considera também um sobrevivente de guerra. Então ele simplesmente chamou vários médicos pra transformar a sua casa num hospital que cuidava desses sobreviventes das guerras napoleônicas. Várias outras pessoas foram para a mansão Stenbrook, mas esses seis sobreviventes foram os que permaneceram até o fim, três anos juntos lá na casa de Stenbrook. E juntos eles foram tentando se recuperar de todas as suas sequelas e cuidando de si nessa mansão junto com o duque de Stenbrook. Bom, depois que eles se curaram, entre aspas, depois que eles melhoraram e conseguiram voltar à sua vida normal, eles ainda se encontram lá por duas, três semanas nessa mesma mansão na Cornualha pra conversar sobre como tá indo a vida, pra se reunir, lembrar dos tempos. Cada um meio que apoia um e o outro nos seus problemas, nas suas sequelas da guerra. Muito mais psicológicas do que até mesmo físicas. Tá, Mariana, mas são seis livros e como é que é? O que que aborda, né? Bom, o primeiro livro é esse daqui, Uma Proposta e Nada Mais. Todos os livros vão contar a história de cada um dos sobreviventes, o que eu adorei, inclusive. Esse primeiro livro conta a história do Hugo, que teve muitas sequelas psicológicas da guerra. Ele não teve nenhum arranhão, mas ele teve que ser levado até a casa do duque de Stenbrook de camisa de força, porque ele ficou extremamente louco depois de liderar uma missão suicida, onde a maioria dos soldados dele morreram nessa missão, menos ele. Então ele se culpa, assim, muito pela morte das outras pessoas, dos outros soldados. Conta a história dele encontrando o amor, né? Todos eles encontram o amor aqui nesses outros livros, mas cada um tem a sua história particular. Não só encontrando o amor, mas entendendo que ele está gostando de alguém, entendendo que essa pessoa também gosta dele, que é a Gwen, que é a principal desse livro. E vai contando essa evolução dele também com os seus problemas internos em relação às sequelas da guerra. O segundo é esse daqui, Um Acordo e Nada Mais. E ele conta a história do sobrevivente Vincent, que ele ficou cego por conta da guerra, um canhão estourou do lado dele, e por isso ele perdeu a visão e um pouco da audição no começo da sua recuperação lá na mansão Stenbrook. E aí também conta ele encontrando o amor, ele conhecendo, né, a Sophie, ou Sofia, né? Essa relação entre eles, e é muito legal, que eu gosto, como que todos os livros mostram a pessoa que vem agregar na vida desses sobreviventes, o que ela traz, né? Ela traz sempre felicidade, coisas positivas, e sempre é uma evolução, parece, para os sobreviventes entenderem que eles podem ser felizes de novo, sabe? Esse daqui é uma loucura e nada mais. Conta a história do Ben, o sobrevivente que perdeu o movimento das pernas por conta do cavalo dele, que caiu em cima dele e esmagou as pernas dele, né? E aí conta toda essa dificuldade que ele tem em aceitar, que ele nunca mais vai andar, e inclusive conta que ele é muito teimoso, que ele acredita que um dia ele vai voltar a dançar e ele se recusa a usar cadeira de rodas e tudo mais. E eu gosto muito de ver como a Samanta, que é a principal desse livro, lida com isso também e vai lidando com a própria história, inclusive é uma coisa que eu gosto muito nesses livros, a própria história da outra personagem que vai, né, ficar com um dos sobreviventes. Eu gosto muito dessa relação que tem uma história também por trás, parece que tudo vai se encaixando pra dar certo, eu gosto muito disso. O próximo livro, que inclusive, olha que louco, né? Eu achei que ia ser meu livro preferido só porque era azul. Mas esse daqui é Uma Paixão e Nada Mais, e conta a história do Flávio, que é um dos sobreviventes que levou um tiro na cabeça e por isso ele ficou com uma parte do cérebro bem danificada, principalmente a parte das memórias, dos detalhes dos acontecimentos, dos fatos, ele não lembra de muita coisa, de muitos sentimentos que ele teve. Inclusive, é um dos fatores muito importantes nesse livro, as memórias dele que ele não consegue lembrar direito. E ele também ficou um pouco gago. E aí conta a história dele com a Agnes, né, que... Coitada. Esse é o livro que eu não gostei tanto, tá? Eu gostei, mas tipo assim, não foi em comparação aos outros, sabe? Ele é bom, ele é ótimo, mas eu acho que eu peguei um pouco de antipatia com o Flávio, não sabe? Eu não curti muito ele. Conta tudo, gente. Desde o começo, quando eles se encontram, até tipo o final. E o mais legal que eu gosto também é que não é assim, ah, eu conto a história deles e pronto. Não vamos mais saber dos outros sobreviventes que já passaram ou dos que ainda estão. É muito legal porque essa série de livros conta tipo na linha do tempo, ok? Um se casou, então o próximo conta exatamente qual é a linha do tempo que ele tava quando o outro se casou. Então os outros sobreviventes que já tiveram seus livros, eles aparecem nos próximos também. É uma coisa que eu gosto. Porque fica um negócio tipo, estou participando desse universo, sabe? Tipo, tudo está no mesmo universo e faz sentido. O próximo livro é esse, Uma Promessa e Nada Mais, que é o quinto livro. Ele conta a história do Ralph, que ele teve mais problemas psicológicos, sequelas psicológicas da guerra. Ele sim tem várias cicatrizes, inclusive uma que corta o rosto dele. Mas as sequelas maiores foram em relação aos sentimentos dele, porque ele levou mais três melhores amigos pra guerra, meio que persuadiu os três aí pra guerra com ele. Só que ele viu esses três melhores amigos dele morrerem na guerra. Por isso, ele fica muito mal e se sente culpado em relação aos pais desses amigos também. E aí vem a nossa querida Chloe, né? Nem sabia onde ela tava se metendo. Foi um dos meus livros preferidos também. Eu curto muito ver esse negócio da evolução, da relação dos dois personagens principais, que são o casal principal, né? Em relação com a sociedade também. Então, é muito lindo esse livro. Realmente muito lindo. E por último, mas não menos importante, esse daqui, que é Um Beijo e Nada Mais, que é o livro da nossa única sobrevivente mulher, que é a Imogen. Eu acho que é Imogen, ou Imogen, não sei, mas eu falo Imogen. Que ela foi pra guerra também com o marido e ela e o marido acabaram sendo capturados pelos franceses. Eles foram capturados pelos franceses. Só que ela viu o marido dela sendo torturado e depois sendo morto também. Ela estava quando o marido dela morreu e ela sobreviveu, mas ela nunca conseguiu ser feliz de novo. E ela não se deixa ser feliz de novo, justamente porque ela acha que ela não merece isso. E aí entra o Percy, que é super convencido, que eu acho ele um gaston da vida. Só que ele começa a mostrar fragilidade, enfim, ela também. Gente, é maravilhoso. Uma coisa que eu amo nesses livros é que eles são de romance de época, sim, mas eles são extremamente modernos, porque a linguagem é muito mais moderna. As mulheres são muito fortes nesse livro. Cada uma tem a sua importância, mesmo que elas venham de baixo, sim, entre aspas, na elite, que era uma coisa muito importante na época, não faz delas menos do que as outras que já eram da elite. Uma coisa que eu gosto muito. A maioria das mulheres aqui, desses livros, elas desafiam a elite e os bons costumes da época. E isso não faz com que elas deixem de ser menos mulher do que as outras que respeitam os bons costumes da época. Eu gosto muito disso. São todas muito fortes e com pensamentos muito incisivos, assim. Elas basicamente meio que comandam e regem toda a história e é uma coisa que eu amo, eu me inspiro muito também nessas personagens. Inclusive, se você acha que vai ser um negócio bem tranquilinho, tipo, Jenny Alston e meu amigo, pode ficar fora disso, porque tem vários hots, inclusive, nesse livro e é sensacional. Eu nem esperava por isso. A primeira vez que eu lia, eu fiquei, tipo, toda vermelha. Tipo, meu Deus, eu não imaginava que esse livro de época tivesse isso, né, gente? Inclusive, vocês vão ver o vlog que eu gravei pra vocês. Eu gravei vlog de leitura, lendo todos esses livros. A gente demorei pacas, porque, né, tinha outras coisas pra fazer no meio. Mas foi muito divertido, foi muito gostoso. Então, vocês vão ver todas as minhas reações sobre cada livro. Eu gosto muito também de saber que esses livros mostram não só a evolução do casal e do romance, mas também a aceitação das sequelas da guerra dos sobreviventes. E como eles começam a evoluir nos pensamentos dele em relação à culpa, em relação às suas evoluções físicas, né, nas sequelas. Então, eu gosto muito de ver, tipo, como parece que é um livro de superação e de melhora, sabe? Esses livros, eles são perfeitos pra você que desacreditou no amor, que, tipo, tá... Precisa de um romance levinho na vida, que precisa, tipo, entrar num mundo onde as coisas são um pouco mais tranquilas e fáceis, sabe? Tipo, pra fugir mesmo da realidade. E eu sei que tem um livro de contos também, que a Mary Balogui escreveu, né, no meio desses daqui. E eu ainda não tenho ele, mas eu pretendo ter. E a hora que eu ler ele, eu trago aqui pra vocês também. É aquele tipo de livro que você lê, você começa a ler, daqui a pouco você já tá na página 100, daqui a pouco, vixi, acabou o livro. Conta aqui nos comentários se você já leu o Clube dos Sobreviventes ou os Badwins também, que é a outra saga da Mary Balogui, que eu quero muito saber. Comenta aqui também se você gosta de romance de época, qual é a sua autora ou autor preferido de romance de época. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque no domingo já vai ter um vlog de leitura do Clube dos Sobreviventes pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.